Você está com uma carinha de feliz. Estou. Estou muito feliz. Agora me diz, me conta. Quem é essa mulher maravilhosa que fez tudo isso com você? Ela está aí. Eu acho que você vai gostar. Não, eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, Bire. Entra! Surpresa! Que brincadeira é essa, pai? É sério, amiga. Ai, gente, para de terrorismo. Me poupa, tá? Não, não, não. Raíssa, eu e a Lurdinha. Pai. Não, não, não. Escuta. Pai, não. Não, não. Você não vai me dizer que você e a Lurdinha estão namorando, não. Não, eu não estou escutando isso. Crê em Deus, pai, estou poderosa. Eu não estou vendo isso, não. Raíssa? Não. Não, não, não. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão tirando de sarro da minha cara. Me diz, me diz que tudo isso é um pesadelo. Me diz que eu tomei um ácido e eu estou tendo uma alucinação. Raíssa, eu vim até aqui para te explicar. Para te colocar a par do que está acontecendo com a gente. Não, Raíssa. Sou eu, Lurdinha. Você está dando em cima do meu pai? Eu estou apaixonada pelo seu pai. A gente quer ficar junto, amiga. Bireira, corta de cima. Raíssa, eu achei que você estivesse do meu lado. Você me disse que queria me ver feliz. Mas não com ela. Você pirou? Pirou, pai? Você quer namorar, quer casar com a minha amiga? É essa, amiga? Raíssa, que absurdo é esse? Estou com tanta mulher no mundo. Você foi escolher a justa Lurdinha. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Raíssa? Eu não vou aceitar. Raíssa, minha filha. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Deixa eu ir lá falar com ela. Raíssa. Raíssa. Raíssa, abre. Eu sou eu. Sai daqui, Lurdinha. Sai daqui. Sai daqui que eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Sai daqui. Sobe da minha casa. Você pirou, Raíssa? Eu gosto do seu pai, cara. Sempre gostei. Eu não estou zoando com ele. A gente quer ficar junto de verdade, amiga. Para! Para! Eu não quero ouvir mais nada. Para! Sai daqui. Some da minha casa. Sai daqui. Você preferia que ele tivesse com uma estranha? Desaparece. Desaparece. Ó. Quando passar o seu estresse, você me liga para a gente conversar, tá? Está escutando? Está escutando, Raíssa? A coisa mais triste é uma pessoa que não sabe se dar ao respeito. Senhora, me desculpa, viu, doutor Glauco, mas o senhor não percebe, não? Ai, ai. A Lurdinha tem idade para ser sua filha. Daqui a pouco ela enjoou do senhor, larga o senhor na mão e aí está o senhor, ó. Brigado com a família toda por causa dela. Não dá para falar com a Raíssa hoje, não. Deixa ela acalmar. Vamos embora, Lurdinha. Vamos. Tchau, Berê. Ô, Berê, você separa as minhas roupas, as minhas coisas que eu pedi para o motorista passar e apanhar, tá bom? Você escutou, Berê? Escutei, sim, senhor. Pode deixar que eu arrumo. Mas eu vou ficar de costas porque tem coisa que eu prefiro nem ver, viu, doutor Glauco? Vamos embora, Lurdinha. Tchau, Lurdinha. Tchau, Lurdinha. Manu? Oi, Manu, eu quero falar com você. Vem aqui agora. Raíssa. Você sabia? Você está falando da... Falando da Lurdinha. Eu só quero saber se você sabia. Fala. Fala, eu estou esperando. Manu? Calma, Raíssa. Olha só, onde é que você está? Fala, Raíssa, onde é que você está? Você está em casa? Não, eu quero falar com você pessoalmente. Raíssa, eu estou indo para aí. Espera, espera, eu estou indo para aí. Dá 15 minutos, eu estou chegando. Beijo. Ai, sujou.